Boa tarde minha galera, boa tarde Boa noite, bom dia Tamo focar na Cis Ribeiro Zona Leste galera, Zona Leste É meu celular galera, eu quebrei o celular, troquei a tela dele Eu tô achando que não ficou a mesma imagem Que caramba Então aqui é a doutora Cis Ribeiro Fizemos uma entrega aqui no Guarulhos, ali na Cumbica Terça-feira, hoje dia 20 de junho 20 de junho hoje É, eu tô achando que eu perdi a qualidade do meu Já não é aquelas coisas todas né, mas Esse celular meu, ele é o A72, ele não é tão ruim Em 400 metros, use a faixa da esquerda para pegar a rampa de acesso para a Avenida Jacopêssego Vamos pegar Jacopêssego Mas eu não sei não, eu tô achando que eu Perdeu a qualidade mais celular aí Hoje eu tô enganado Sei lá, tá meio escuro Tá É o que nós temos para hoje Vamos fazer assim mesmo Tá, hoje nós estamos aí pela empresa lá em Ozinho galera E já também, já pegamos já também um aplicativo aí Já embutimos no meio aí, ó Lalamove Graças a Deus Já pegamos ali na Vila Maria Já entregamos aqui no Guarulhos Já deu um complemento legal aí Agora eu vou entregar Fazer uma entrega ali pra Aquela da Vila Matilde ali Vou pegar Jacopêssego aqui Dá uma paradinha aqui no trânsito É assim mesmo É aí o celular também Agora também quando você vai O torque dele tá meio ruim É torque que fala, sei lá Você põe o dedo na tela Já tem hora que ele não vai De jeito nenhum É aí meu pai Quatrocentos contos pra tocar tela E não ficou Cento certo Coloquei uma tela mais Mais inferior Mas eu achei que não ia mexer Não ia mexer na celular Ia ficar a mesma coisa Já está Nós vamos ter que resolver isso também Vou comprar uma GoPro mesmo Outro celularzinho melhor Use a faixa da esquerda Para pegar a rampa de acesso Para a Avenida Jacopêssego Tem que ter paciência Bora que bora E a faraói 3 fase Agora vai Agora vai Continuem na Avenida Jacopêssego Por 5 km Positiva Tá quase no finalzinho Já com pesco aqui Perto da Rodovia Ayrton Senna Já tem essa entrega aqui Depois tem uma lá em Mauá Fazer uma entrega E uma coleta Da mesma empresa Olha o Lalamove aí Fiorino aí Tá na Lalamove também Sexta-feira Ou quinta Ou sexta Parece que a mulher Colocou aqui Para nós colocar adesivo Também lá Então vamos colocar adesivo Para ver se Melhoram os fretes Quem tem um adesivo Eles dão Uma preferência a mais 15 horas e 42 minutinhos Bora filhão Deixa a ambulância passar E bora que bora Um pedacinho aqui Sempre dá essa travada Sem jeito Na hora de editar o vídeo Eu tenho que botar Uma clareada a mais Nele Rapaz Como é que muda A qualidade do celular Eu achei que a tela Não tinha nada a ver não Achei que A qualidade da imagem Vem de dentro dele mesmo É Nós vamos ter que Correar atrás Ou alguma coisa melhor Aí Já fechou o farol já Fala usado Nesse São Paulo Também é rua da direita É rua para a esquerda É rua que vem de baixo Que vem de cima É carro para um lado Carro para o outro Você está doido Não é fácil não Ai, 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 ai Vou pegar para a esquerda E ver se melhora um pouco Aí tem uma entrada Aí a direita Aqui, ó E dá essas Confusão E aí E aí E aí E três quilômetros, pega a saída em direção a este, Itaquera, radial oeste centro. E três quilômetros, pega a saída em direção, E três quilômetros, pega a saída em direção, Pelo amor de Deus, cara, o carro não anda, você tem que ficar freado, cara. Olha pra isso, cara, você vacilar um pouquinho, pega o radar. Aí, ó, o radar tá aí na frente, aí, ó. É muito pouco, pelo amor de Deus, cara. Aí é radar aí, ó. O carro tem que, não sei, não consegue andar, tem que andar de terceira até quarta ainda o carro, o carro tá... Pelo amor de Deus, ó. Só em busca de multa mesmo, cara. Ali exalta o trabalhador mesmo. Ali exalta o carro daquela, o carro tá aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Vamos sair aqui no sentido Itaquera Sai bem no comecinho da ponte aqui Estádio Itaquera Estádio Corinthians fica bem lá em cima De frente com o terminal Itaquera Continue na avenida José Pinheiro Borges por um quilômetro Está mal legalzinho Corredor de ônibus aqui pode rodar das 6 da manhã Não pode rodar das 6 das 9 Agora pega o sol de frente aí que vira uma jaceira só Fazem qualquer faixa para virar velhamente à esquerda e acessar a Avenida Radial Leste Em 400 metros, continuando em frente na Avenida Radial Leste Cê tá grande Olha a cidade do Corinthians já está bem na frente aí A Avenida Radial Leste, 5 quilômetros Vou tirar aqui para nós mostrar para vocês aí Mais um túnel aqui Rapaz, que o meu celular ficou ruim, Senhor Jesus Cê tá doido Tudo parece que você é baixinho, né Tem que andar devagar aqui Pra ver se não tem radar aqui dentro também Olha o estádio que tá aí em cima Aí está aí a Neoquímica Arena do Corinthians Show de bola, hein Rapaz, esse carro meu está pesado, hein E aí, quantos danos que eu não entro no estádio, hein Deve estar danos Timão do povo Time do povo Estão fazendo a manutenção, olha Dá uma lavada lá Fez lá que eu tô arrumando aí Show de bola, show de bola Radial Leste é o que liga E aí E aí E aí E aí E aí Aqui faz parte de Arthur Alvim Rapaz, você não enxerga nada aí, meu Pelo amor de Deus É isso aí, galera Saindo aqui da empresa A empresa aqui da Vila Matilde Eu acho que aqui é Vila Matilde, galera Falou a verdade do sério Vila Matilde, carrão, sei lá que é aqui Pelo menos a estação da Vila Matilde Tá aqui atrás, pertinho aqui, né Agora nós vamos lá pro Mauá Eu parei de gravar ali em cima Que o sol tava bem de frente ali Pé do estágio de Corinthians ali Agora nós vamos passar pelo mesmo caminho O sentido que nós veio de lá Agora o sol vai ficar pra trás Ó, Zitiba Eu vou pegar aí a Jaco Pesco de novo Se eu não me engano Não me engano não Vou pegar a Jaco Pesco Sai, sai ali Sai lá no Mauá Ali perto do Afirma que nós vai trocar esse carretão Fica ali perto daquele CDP ali do Mauá Positiva Espero que não atrase muito aí Porque O GPS aqui tá dizendo Que nós vamos chegar lá 17 horas e 19 minutos Mas você sabe, né Vai pegando o trânsito aí Continua na Avenida Radial Oeste Por quatro quilômetros No meio de chegar lá Cinco e meia O pessoal já fechou a firma Aí pronto E amanhã a gente tem contrato lá Com a loja Ângela Então Amanhã tem que estar disponível cedinho Não posso Correr atrás de nada não Deixa eu dar uma recapiada aqui Esse trator tá ali parado Acho que tá mais de noite, né Os maquinários Acabar passando de novo Em frente o Estádio aí do Do Corinthians Pô meu, 16 horas Acho que já não posso rodar aqui não, viu Tem que sair daqui Senão eu levo morto, tá Parece que tá escrito Das 16h às 21h Ó, de segunda a sexta Das 16h às 21h Só ônibus Pode mesmo não Senão Tá bem, ó Radial Leste É o que liga, galera Essa Radial Leste aqui De manhã Sentido Centro E de tarde Sentido Bairro É terrível, hein É trânsito Principalmente lá pra trás Ali perto da Do lado ali da Alcântara Machado Ali Passando ali pela Salim Pará Maluf É terrível De tarde Tchau Águas Tchau 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 Arturo 20 Arturo 20 Arturo 20 Estação do metrô e da CPTM 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 O tamanho da panela ali Então é isso aí, já voltamos aí pra Jacu Pesilo Entra aí, não joga O corredor aqui também dá 17h às 20h Que não pode andar carro aqui Falta 9 minutinhos Olha o trânsito tá livre É amarelo, amarelo Amarelo o outro aí também, tá vendo? Olha lá O sol, o sol fica mocho É amarelo, amarelo, amarelo É amarelo, 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 amarelo Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.